Olá, vamos iniciar então uma nova série de vídeos. Agora o assunto é a solução de sistemas de equações não lineares. O problema de equações não lineares é que você não consegue prever em princípio quantas soluções tem uma equação não linear. Por exemplo, uma simplesinha. Se você faz seno de x igual a 1.5, você pode ter a solução com x igual a 30 graus. Mas qualquer solução que dê uma volta completa no ciclo também é solução. Mais do que isso, 180 menos 30 também é solução. Então uma equação simples dessa tem infinitas soluções. E pode ser que no problema que você esteja interessado, exatamente uma volta e 30 seja a solução real física do problema que você está trabalhando. Daí vem as dificuldades dos sistemas de equações não lineares. Ainda assim, o que a gente aprendeu de sistemas lineares e de áudio da linear pode ser útil, porque uma das tácticas para atacar sistemas de equações não lineares é exatamente a gente tentar linearizar ou pegar a linear como uma aproximação para a solução do sistema não linear. Então nós vamos ver isso em detalhes a partir de agora. Esse vídeo eu vou trabalhar de novo com o método de ponto fixo, que a gente já viu tanto para equações de uma variável, vocês viram isso em métodos médicos 1. Aqui a gente começou para um sistema de equações lineares e vamos usar agora, vamos adaptá-lo para um método para sistemas de equações não lineares. A seguida vamos usar o método de Newton, o mesmo método de Newton, mas agora estendido para sistemas de equações. E finalmente um método de quase Newton, que é o método de Brogdon. Existem métodos mais elaborados para resolver também sistemas de equações não lineares, mas esses três são básicos e você entendendo esse daqui vai ficar muito mais simples a tarefa de pegar métodos mais elaborados. Então nós vamos começar com o método do ponto fixo e lembrando como a gente faz, para um sistema de equações, a gente tem esse sistema de n equações e n variáveis para ser resolvido, eu fiz isso em vídeos anteriores, e aí o que a gente faz em cada uma dessas equações, não importa qual delas, você tenta isolar a variável x1, x2, x3, todas as variáveis, e reescrever em termos de outras funções. Então assim funciona o método do ponto fixo, a partir daí você dá um chute inicial para o x e vai iterando até que algum critério de convergência seja atingido. Pegando como exemplo esse conjunto de equações, você nota que não importa de onde você tire o x1, x2 e x3, eu tenho três equações. Então eu vou fazer isso, eu vou explorar o fato que o x1 é fácil de ser tirado daqui, eu passo esses dois termos para o lado de lá e divido por três, o x3 é fácil de ser extraído aqui, e o x2 é igualmente complicado em qualquer uma dessas, talvez menos nessa, que basta tirar uma raiz ao invés do logaritmo dessa, ou o arco cosseno dessa. Então vamos fazer isso. Então o x1, como eu disse, passa os dois termos para lá e fica dividido por três, o x2 vai ser uma raiz, o que significa que aqui eu já posso ter duas soluções, e o x3 é facilmente tirado, dá para extrair dessa segunda equação. Então a gente começa com o valor tentativo, pode ser um menos um em um, por exemplo, ou zero, 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 a qualidade ou a velocidade com que você vai obter a resposta vai depender de quão próximo o seu chute inicial está do valor final. E aí o que a gente faz, você pode fazer isso de novo em paralelo, que vai guardar os valores de x, ou você vai fazer tipo o Gaussian, que você atualiza a primeira componente para o cálculo da segunda, aqui no x2, eu posso usar ou o x1 do passo anterior, que seria o paralelo, ou o x1 que eu acabei de calcular aqui para atualizar. A gente vai optar por esse método, porque a gente viu que esse é mais eficiente. A solução exata para esse sistema, para a gente comparar com a implementação que a gente vai fazer, é essa aqui, é meio, zero e menos π sobre 6. Então o que nós vamos fazer agora é escrever um código para resolver esse sistema de equações. agora não existe mais a matriz A, porque eu não tenho todos os termos aditivos em x1, x2 e x3 como potências lineares, mas eu tenho termos cruzados, então não dá para escrever aquela matriz de coeficiente. Mas ainda assim, x é vetor. A dica que eu dou aqui para a gente poder resolver e implementar isso de uma maneira fácil e eficiente, é usar uma que a gente mostrou nos primeiros vídeos, que é esse truque aqui de fazer um array de funções. Então aqui eu tenho as três funções já reescritas na forma de x1, x2 e x3, que eu acabei de fazer no slide anterior, e esse array de equação de n, onde n é igual a 3, é o número de equações que eu tenho que resolver, é igual a f1, f2, f3, e cada um desses elementos é uma função. Aí o método ponto fixo é fácil, é só eu fazer para as três equações, fazer meu x, i ser igual à equação de i, por exemplo, no caso zero vai ser, x zero vai ser a equação zero, é essa que eu escolhi para fazer o x zero. No sistema de equações eu usei x1, x2, x3. Aqui como é em c, a gente vai ter que usar x zero, x1 e x2. Então eu entro com o valor anterior e calculo o novo. Depois eu calculo a diferença entre o anterior e o novo, vejo a norma disso, e se for menor que uma certa tolerância ou precisão que eu quero, aí eu posso parar o programa, parar as minhas iterações. Se não, eu continuo fazendo até que isso seja respeitado e obtido. Então esse é o truque, fácil. aqui é melhor a gente usar vetor do que usar ponteiros. Primeiro porque, apesar de eu ter colocado aqui o argc e o argv, se eu quiser alterar o meu sistema de equações, ou eu posso alterar o chute inicial, isso eu poderia entrar pela linha de comando, mas se eu for alterar ou alguma equação ou alguma função, eu tenho que entrar no programa e alterá-lo de qualquer maneira. Então não vale a pena colocar os nossos arrays como ponteiros, porque esse daqui é mais fácil inicializar. Mas você fique à vontade para escolher aquilo que você sentir mais à vontade. Em princípio, usando ponteiros, a gente vai poder aproveitar algumas das funções que a gente já escreveu até agora. Se não, eu tenho que reescrever, pois afinal o C não retorna arrays, só ponteiro. Se eu for usar agora vetores ou arrays, eu tenho que colocar isso no argumento da função para ser modificado e retornar por lá, ao invés de retornar como um ponteiro. Então essas modificações a gente vai ver agora, quando for mexer no nosso código em C. Então esse é o código em C, ou o esqueleto dele que nós fizemos. Eu não vou fazer no NGDB, porque hoje ele está um tanto quanto lento, como é comum. E aí eu vou fazer mesmo utilizando uma outra interface, mas você nota que pode ser realizado lá sem nenhum problema. Então a função F1 é aquela que nós acabamos de mostrar, reescrita, para isolar o X1, que é o cosseno do 2 vezes o 3. A2 é a raiz quadrada e A3 finalmente é aquela exponencial de X1 e X2. O que eu faço no meu MEN? De interessante aqui tem, eu vou contar o número de interações, o meu vetor inicial agora eu resolvi, eu vou começar com ele 0, 0, 0, que é mais fácil de inicializar, a tolerância é 10 a menos 8, e aqui eu uso aquela dica importante, que é pegar o meu array de funções. Então essa equação, ela vai ter três elementos, onde o primeiro é a primeira equação, o segundo é a segunda e a terceira equação, respectivamente, que eu tenho que resolver. Então vamos fazer a nossa interação, enquanto a norma é maior do que a tolerância. Então eu começo com norma igual a 0, vou imprimir a interação, e aqui está a interação. Nota que aqui eu estou usando aquele esquema de Gauss, quer dizer, eu vou guardar uma componente, vou guardar o valor anterior dela, para então calcular a norma. Se eu tivesse guardado XA como vetor, significaria que eu estou guardando todas as componentes. Como eu estou guardando só uma, a próxima vez que eu fizer, a próxima variável que eu for calcular, o X2, já vai estar com o X1 atualizado. Então esse aqui é um esquema do tipo Gauss, e não o de Jacob. Aí eu faço o truque do ponto fixo, do XI ser a equação, calculo a norma, quer dizer, o XA menos o XI, ou a norma só para aquela componente. Feito isso para todas as componentes, eu tenho aquela que vai ser a maior diferença entre o valor anterior e o valor atual, ou seja, é a norma infinita. Então faço isso, imprimo a interação, imprimo a norma, e imprimo a intolerância. Vamos então rodar o nosso programa? com chave de otimização O2, o nome do programa é ponto fixo NL, e vamos precisar da biblioteca matemática por causa das exponenciais e cossenos. Rodando o programa, então a gente vê que ele chega à solução que a gente tinha previsto, meio, zero e menos π sobre 6, e chega nisso com poucas iterações, aqui com boa precisão, 10 a menos 5, e a que eu queria, que a menor que a 10 a menos 8, ele chega aqui com 4, 5 iterações. Então esse método funciona, a gente vê que é bastante prático, o problema dele é exatamente o chute inicial, esse número de passos que eu preciso depende do chute inicial. Na verdade depende também de como as funções são parecidas ou não, a gente já fez isso em vídeos anteriores, mas a gente vê que a implementação desse método é bastante fácil, então é um que pode servir de início para a gente tentar resolver um sistema de equações lineares, não lineares. Está ok? Então no próximo vídeo a gente continua com o método de Newton. Então vejo vocês lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.